Olá e bem-vindo a Umbanda Brasil, este é o canal onde compartilhamos reflexões, orações e mensagens inspiradas em Deus e nos orixás. Meu nome é Elza e um prazer ter você aqui. Hoje vamos compartilhar a poderosa oração a Negra Francisca. Oração a Negra Francisca Em ti está o meu pensamento E a absoluta contemplando minha alma Ilumine meu entendimento Dá doce calma às minhas paixões De quando te ofendi Eu me arrependo e me apresento diante de você Misericórdia, Preta Francisca Em nome do Deus Divino Todo-Poderoso Eu, diga o seu nome, te invoco Francisca Preta neste momento Para que me ajudes no que te peço Faça o pedido com muita fé e fale o nome da pessoa E que as más sombras permaneçam amarradas E quebrei os obstáculos para conseguir o que tanto desejo E, em seguida, remover os inconvenientes e obstáculos Que pode atrapalhar meu caminho Eu ofereço e invoco esta oração Ao espírito de desespero e Ao seu santo anjo da guarda Diga o nome da pessoa E o santo anjo da guarda a ele Diga o nome da pessoa Para o bem de todos E por conta própria Incultir nessas pessoas Ódio, rancor, desconfiança E a separação total de um para o outro Que o faça nascer em cada um deles Ódio mortal e desconfiança infinita De, diga o nome da pessoa Para com, diga o nome da pessoa E que eles nunca conseguem lembrar o nome do outro Sem sentir ódio e ressentimento por ele Que você faça os cheiros que eles compartilharam juntos Os cheiros que eles podem estar compartilhando Neste preciso momento e nos poucos momentos Que eles deixaram para compartilhar são nojentos Para, diga o nome da pessoa E que eles são nojentos para, diga o nome da pessoa Que eles possam tornar os momentos que compartilharam juntos Os momentos que eles poderiam estar compartilhando Neste preciso momento e nos poucos momentos Que eles deixaram para compartilhar Que são desagradáveis para ambos Certifique-se de que, se eles se encontrarem, não se vejam Que se falam ou não se entendem Que de suas bocas só pode sair Palavras nocivas censuras e recriminações De um para o outro e que estes são os únicos Palavras que eles possam se entender Eu invoco o espírito da estrada para que separe as rotas de Diga o nome da pessoa Das rotas de Diga o nome da pessoa Que o façam neste preciso momento Neste preciso momento De hoje para amanhã e para sempre Que a separação seja total e imediata Assim seja, assim seja Misericórdia Amém Acenda uma vela preta e uma vermelha e deixe queimar até o final Inscreva-se no canal e deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos Para ajudar o canal a chegar a mais pessoas Obrigada Amém